Ah, viu a novidade? Os juros caíram. Ah, isso é novidade. O Cicobi sempre teve taxas de crédito mais baixas. Sério? Cicobi é uma cooperativa, lembra? Onde o lucro volta pra quem tem conta. É verdade. É verdade. Mas falando nisso, abriu uma agência do Cicobi aqui perto. Isso sim é uma novidade. Viu? E isso você não sabia. Eu não sabia. E é novinho, tá aqui fora. Cicobi, o banco que você sempre quis, não é banco. Abra já sua conta. Abra já sua conta.